Oi! Aqui é a Ná e hoje a gente vai começar um novo quadro no canal, o Fazendo Receitas do Pinterest. A gente sempre entra no Pinterest, vê aquelas receitas lindas, que parecem ser difíceis de fazer, então eu vou testar com vocês e vou contar se elas são difíceis mesmo, se deu certo e tudo mais. Hoje a gente vai começar com uma das mais famosas, que é a Avocado Toast. Eu acho que se você entra nas redes sociais no Pinterest, é bem difícil você nunca ter se deparado com uma torradinha com avocado em cima e um ovo. Pois então, hoje a gente vai fazer essa receita e vamos ver se vai rolar. Então a gente vai usar avocado, que é esse abacatinho pequenininho que, se não me engano, ele é originário do México. Ele é bem comum pra fazer guacamole. Vamos usar três, porque eu quero que as minhas torradas fiquem bem rechonchudas e recheadas. Dois ovos. A gente vai fazer esses ovos poché, que é o tipo de ovo que eu mais vi nas receitas, eu nunca fiz ovo poché na minha vida, então vamos ver se é fácil ou não, se vai dar certo. Um limão pretemporal avocado, sal e pimenta pro avocado e pro ovinho. Um pão, que no caso eu dei preferência a um pão mais firminho. Eles falam que é pra gente preferir um pão mais firme, pra torrada não ficar murcha com o avocado e o ovo. Então eu escolhi o italiano, mas a maioria das receitas que eu vi usavam multigrãos. Então vamos ver se fica gostoso com o italiano. E azeite ou manteiga, pra dar aquela tostadinha bem gostosa na torrada. A dica que eu vi pro seu ovo poché ficar bem redondinho e bonito, é você como se fosse coar o ovo, porque daí, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem como se fosse uma aguinha que fica e que não é clara, eu acho. Então você vai coar, que ela vai cair, e vai ficar só a clara que vai deixar o seu ovinho bem redondinho, bonitinho. Vamos ver se isso é verdade. Ó, dá pra ver que realmente cai uma... não sei o que é isso, uma aguinha. Aí, as dicas que eu vi pra você fazer o seu ovo poché, colocar sal na água, o que num outro vídeo que eu vi não dá certo, e outros era pra você colocar vinagre. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre de arroz, falando que não vai ficar com gosto, e fazer como se fosse um redemoinho, rodemoinho, redemoinho, um vórtex, na minha água fervendo. Eu quero fazer um tsunami, um furacão. E agora a ideia é colocar o seu ovo bem no centro. Ah, tá ficando! Quer dizer, ele ficou com um rabo agora, eu acho que eu não mexi o suficiente. E aí você deixa três minutos ele cozinhando. Que reza lenda que deixa o seu ovo perfeito, vamos ver. Ó, ele ficou mais parecendo um ovo frito cozinhado, não um ovo redondinho. Mas tudo bem. Eu vi que é pra você deixar num papel toalha, pra que ele absorva a água, que eu acho que eu coloquei água demais aí, pra essa água não ficar na sua torradinha, né? Tudo bem, meu primeiro ovo poché, não ficou tão ruim assim. Vou tentar fazer um vórtex que fique mais forte, pra gente ver se dessa vez ele consegue manter a forma de ovo, como se fosse um ovinho cozido mesmo. Pode. Pode. É, gente, não é à toa que naquela prova do Masterchef a galera não conseguiu fazer o ovo poché perfeito. Olha, na verdade, eu estou mais surpresa, porque aparentemente ele tá ficando melhor. Eu acho que se a gente tirar aquela parte que ficou tipo um rabinho em cima, ele vai ficar bem bonitinho. Uh, ficou uma força. Eu vou cortar meio que na diagonal, e não muito fino. Na verdade, com uma grossura de um dedo? Um pouquinho mais, um dedo e meio. Pra que a torrada fique mais gordinha e fique maior. Peraí. E aí, pra torradinha, a gente coloca um pouquinho de azeite. Aí, a gente passa dos dois lados, porque a gente vai deixar ela dar uma fritadinha dos dois lados, pra ficar bem crocante. Então, agora a gente vai tirar o abacá, o avocado da casquinha, e a gente vai amassar ele e temperar. Aí, pra temperar, eu vou usar sal, pimenta e limão. E azeite? Ah, é. E um pouco de azeite também. E agora você dá uma leve, uma leve amassada, assim, não pra ficar muito pastoso, mas também não muito pedaçudo. É melhor você amassar em um pratinho, antes de colocar na torrada, pra você não acabar amassando o seu pãozinho e furando ele também. A gente vai colocar um pouco de salsinha e cebolinha, pra ficar mais gostoso, porque o Marcelo é o rei da salsinha e cebolinha. Ele quer colocar a salsinha e cebolinha até no brigadeiro, se deixar. Então, vamos colocar um pouquinho, porque eu acho que vai ficar bom também. Bom, então agora a gente vai montar as nossas torradinhas. Realmente, dois avocados são o suficiente, viu? Não precisa de três pra fazer duas torradinhas. Olha, na verdade, ela dá pra fazer três, viu? Ela só tem mais um ovo. Agora a gente vai colocar o ovinho por cima e temperar ele. Temperar o seu ovinho com sal e pimenta. Vamos jogar um pouquinho de azeite, vai. Ó, se ficou bom, eu não sei, mas que ficou com cara de pinto, hoje ficou. Tipo, merece uma foto, com certeza. Bom, o ovinho deu pra ver que eles ficaram diferentes. Um ficou mais flat, ele ficou mais, tipo, achatado, como se fosse um ovo frito mesmo. Que eu acho que eu não consegui fazer realmente a força do vórtex pra ele cair e ficar bom. E, além disso, ele passou dos três minutos, então ele ficou com a gema dura, já deu pra perceber. Esse daqui, eu acho que ele ficou com a gema no ponto, vamos ver. E ele ficou mais bonitinho também, mais arredondadinho. Vamos ver se ele ficou no ponto do ovo que eu queria. Ficou. Até ficou, é. Ai, que lindo. Então agora vamos ver se essa receita, além de bonita, é gostosa também. Primeira mordida, eu só peguei pão, então vamos ver se eu consigo pegar um ovo e um abacate. Sei lá, não tá cheio de aprovado. É tão bom quanto bonito? Uhum. Muito bom. E o legal é que é, tipo, nutritivo, saudável e bem gostoso. Então esse primeiro vídeo, fazendo uma receita do Pinterest, deu super certo. Eu achei que ela ficou super gostosa e bonita. Então, ó, eu fiquei feliz. Esse vídeo, ele foi sugestão de uma amiga minha, da Ari, que ela falou pra eu fazer esse quadro. Então se você também tiver uma sugestão de algum tipo de vídeo ou quadro pra eu fazer, me conta, ou aqui embaixo nos comentários, ou no direct no Instagram. Se você ainda não me segue, é NatashaRomaSZ. E também se você tem alguma dica de receitinha do Pinterest bem fofa, bem bonitinha, que você morre de vontade de saber se dá certo ou não, me conta nos comentários que eu quero saber. E quem sabe seja a próxima receita desse quadro. Um beijo, não esquece de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo e me seguir no Instagram. Um beijo, tchau.